Chegamos ao fim de mais um ano, mais um ano do nosso mandato e eu quero aqui através dessa oportunidade me dirigir a você telespertador que acompanha aqui os nossos embates e debates aqui na Assembleia Legislativa, sempre procurando de uma forma responsável representar você, cidadão fluminense. Eu quero aqui desejar um feliz ano novo, boas festas para todos vocês, um ano de grandes realizações. Eu sei que será um ano de grandes lutas, de grandes desafios, mas também de grandes aprendizados. Se nós chegamos até aqui de pé, de cabeça erguida, é porque o Papai do Céu tem nos ajudado. Que assim seja na vida e também nesse novo ano, nos caminhos e na família de cada um de vocês. É os votos de Daniel Librelon, seu representante aqui na Assembleia Legislativa. E até o que era para dar errado, já deu certo. Você é capaz. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto